Senhoras e senhores, bom dia. Tem início a cerimônia de abertura do Seminário Internacional Como Regular a Cannabis, um cria-prático promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O seminário busca analisar o tema da regulação da cannabis e como o assunto vem sendo abordado em outros países. O objetivo principal é agregar conhecimentos e experiências ao estudo da cannabis. O evento conta com a participação de diversos especialistas e estudiosos no tema, além de representantes do Executivo e Legislativo Federal. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra e de abertura do Seminário, a autora do requerimento de prevê a realização do Seminário, a excelentíssima deputada Samia Bofi. Convido também a senhora Marta Machado, Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça do Estado de São Paulo. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu convido também o senhor Cristiano Maronha, diretor da Plataforma Justa. Convido a senhora Débora Dupá, advogada. Miss Débora Dupá, advogada. Convido a senhora Julita Lengruber, coordenadora do CESEC. Julita Lengruber, coordenadora do CESEC. Convido também para compor essa mesa o senhor Steve Rulles, Anarquista Sênior de Política da Transform Drug Policy Foundation na Inglaterra. E convido também o senhor Rodrigo Mesquita, vice-presidente da Comissão Especial de Direito da Cannabis da OAB Nacional. Na oportunidade, gostaríamos de agradecer ao deputado Glauber Braga, que também é autor do requerimento que deu origem a este evento, porém, por compromisso assumido anteriormente, não pôde comparecer a este seminário. E neste momento, fará uso da palavra a autora do requerimento que deu origem a este evento, a deputada Samia Bonfi. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui na Câmara de Deputados. Eu quero cumprimentar a esta mesa incrível por estar aqui. E agradecer a Plataforma Justa por ter nos convidado para construir em conjunto esta seminária. por ter nos dada a oportunidade de trazer este tema aqui no Congresso Nacional. Não é possível que ainda em 2023, a sociedade brasileira, mas o Congresso se negue a encarar um tema que é tão fundamental para o país. A legalização da maconha e mesmo de outras drogas é um método adotado em diversos países do mundo. E a gente precisa ouvir e aprender o que se enviar para saber qual é o melhor modo que a gente pode avançar com este tema aqui também no Brasil. E se trata de uma questão de justiça, uma questão antirracista, uma questão civilizacional, uma questão anti-pública. E eu sempre me pergunto a que me interessa a guerras drogas do Brasil. Certamente não interessa aos jovens negros, em sua maioria, moradores das periferias que são vítimas todos os dias da chamada guerra às drogas. Não interessa as centenas e milhares de familiares, daqueles que são presos, justamente também em função dessa lógica de guerra às drogas. Não interessa as milhares e, por que não, milhões de mães e famílias brasileiras que poderiam ter suas vidas radicalmente mudadas, melhoradas, se tivessem acesso a cannabis medicinal. Certamente não interessa a todas e todos aqueles que querem uma sociedade mais justa, com direitos, e que prezam, acima de tudo, também pelas liberdades individuais, direitos individuais, e que não podem ser sobrepostos por uma lógica repressiva, retrógrada, autoritária, que, infelizmente, se implementa no Brasil. Então, para todos aqueles que querem que o Brasil avance com essa temática, eu acho que esse seminário vai ter um papel fundamental. Demorou, como se diz, demorou para o Congresso Nacional enfrentar esse tema tão fundamental. A gente é muito realista sobre a conjuntura, a correlação de forças e a dificuldade que, muitas vezes, a gente tem para trazer um tema como esse. Não é à toa que, nas chamadas pautas polêmicas, que não deveriam ser, porque a gente está falando de direitos civis, liberdades individuais, muitas vezes fica a cargo da justiça brasileira, a responsabilidade e o protagonismo. Nesse momento mesmo, tem uma ação em curso no Supremo Tribunal Federal para discutir sobre, enfim, os usuários individuais, aqueles que portam, que têm a posse. Muitas vezes, em tese, tem, porque, muitas vezes, é só a palavra do policial que, supostamente, apreendeu alguma quantidade de maconha com aqueles jovens. É a única palavra que conta, e, em sua maioria, nem sequer acesso à justiça, direito de defesa, eles não têm. Por isso que é uma temática tão importante para ser discutida no Supremo. Mas isso acontece, muitas vezes, porque o Parlamento abre mão das suas prerrogativas, abre mão do seu papel, que é legislar sobre um tema tão importante. Então, eu desejo a todos um excelente seminário. Eu quero agradecer demais a possibilidade de fazer a condução dessa mesa. E já vou passar a palavra para a Marta Machado, que é a secretária nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos. Aqui eu quero agradecer demais a presença fundamental, a presença para poder, enfim, debater, ter um compromisso público, institucional e um acúmulo sobre de que forma o Brasil pode avançar sobre esse tema. E agradecer demais a todos vocês também pela presença e pela oportunidade. Obrigada. 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 Bom dia. Bom dia. Acho que foi. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar essa mesa com tantas pessoas que eu admiro. Sâmia, em primeiro lugar. Muito orgulho ter você no Parlamento. Enfim, todas que estão aqui na minha outra vida de pesquisadora. A Débora já foi até objeto de pesquisa. A Débora já foi até objeto de pesquisa na minha vida de pesquisadora. Então, fico muito feliz, parabenizo ao Justa, à plataforma Justa, nas pessoas da Luciana e do Cris Marona, por organizar uma discussão tão importante quanto essa. é muito importante. Nessa semana, em especial, em que estamos na 25ª... Mais próximo. Mais próximo? Fico mais perto. Muito bom ter essa discussão aqui na 25ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Ainda está fazendo um pouco de microfonia, né? Eu queria dizer que, ontem, a Senad lançou uma campanha... Vamos continuar. Está ruim ainda? Melhorou? Está ruim? Acho que melhorou agora. Olá. Eu queria dizer que, ontem, a Senad lançou uma campanha nacional com o mote Foco nas Pessoas, com o objetivo de marcar a reconstrução de uma política sobre drogas que foca no respeito aos direitos humanos, no respeito... Eu estava falando da campanha que lançamos ontem, Foco nas Pessoas, que marca a reconstrução que a gente está vivendo neste governo da própria Senad, que havia sido destruída, digamos assim, repartida, a Senad, no governo anterior. Acho que vai ser melhor. Eu desligo aqui, né? Acho que eles desligam lá mesmo. A gente marca a reconstrução da Senad, que havia, no governo anterior, só atuado em temas de repressão. Então, a Senad, neste governo, volta a ter uma competência integral de pensar políticas sobre drogas em seus vários aspectos. Então, a gente volta a ter uma Diretoria de Prevenção e Reinserção Social e marca, justamente, essa missão de pensar uma política sobre drogas, autonomia, com acesso à informação qualificada, com acesso a direitos e com promoção de justiça social e racial. Essa campanha marca o compromisso da Senad com uma política sobre drogas que coloca as pessoas no centro e não a substância. Por isso, para nós, as ações para prevenir tanto o uso de drogas quanto o envolvimento com o tráfico passam pela ampliação do acesso à justiça, à moradia, trabalho, renda, saúde, e educação, cultura e assistência social. Como diz o texto da nossa campanha, que talvez vocês tenham a oportunidade de ver nas redes sociais do Ministério, a gente busca uma política sobre drogas em que tenhamos menos discriminação e mais direitos, menos racismo e mais justiça racial, menos violência e mais prevenção, menos preconceito e mais ciência. A Senad também tem construído, de maneira enfática, uma agenda de justiça racial e reparação voltada a grupos vulnerabilizados dentro da política sobre drogas. Mulheres, povos indígenas, população negra e periférica, população em situação de rua e crianças e adolescentes. Trata-se de uma série de ações que começamos... A primeira ação foi lançada em março, com a estratégia focada em mulheres, que tem por objetivo fomentar ações integradas e interministeriais voltadas à eliminação das barreiras de acesso a direitos e fortalecer pessoas, comunidades e coletivos com um olhar e atento às desigualdades interseccionais que são aprofundadas pela atual política sobre drogas. Ontem lançamos também o Sistema Nacional de Prevenção, o SINAP, que é uma rede de gestores, pesquisadores e especialistas que busca formular políticas públicas em torno de evidências com a qualificação da informação, propiciando a replicação local de programas na rede de educação e na assistência e sua contínua avaliação. Trata-se também de um plano de ação para disseminar esses programas de prevenção com metodologia validada nos 163 municípios prioritários do PRONACE, que são, hoje, responsáveis por 50% dos homicídios no país. nossa meta, contudo, é ainda disseminar esses programas em todo o país. No encontro de ontem, tivemos o compromisso em torno da agenda de prevenção reafirmado no Ministério da Justiça com a presença de representantes do Ministério da Saúde, dos Direitos Humanos, da Educação, da Polícia Federal, da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Acesso a Direitos. Uma das missões da Senad é justamente propiciar a coordenação de diálogos intersetoriais e interfederativos, garantindo a participação social. um dos instrumentos mais potentes dessa articulação é o CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. E queria dizer que acabamos de realizar um feito inédito no país, que foi realizar eleições para a escolha dos representantes da sociedade civil no âmbito do CONAD. A gente sabe que, no governo passado, a participação social foi eliminada do CONAD, e agora a gente retoma, esse governo retoma a participação social paritária no CONAD e aprofunda o seu caráter democrático. Antes de ser eliminada, os representantes da sociedade civil eram escolhidos, eram apontados pelo Ministro da Justiça, e nesse modelo atual a gente retoma a participação social por meio de um processo eleitoral, em que as organizações do país inteiro tiveram a possibilidade de se cadastrar no processo de votar e ser eleitas. Encerramos esse ciclo agora, na última semana, com a eleição do representante de conselhos estaduais para ocupar uma cadeira fixa no CONAD e ficamos muito orgulhosos e orgulhosas na Senad de retomar a participação social tão necessária na política sobre drogas e retomá-la de uma maneira em que aprofundamos o seu caráter democrático. É no âmbito do CONAD que a gente vai ter ministérios e órgãos do governo e da sociedade civil debatendo e deliberando, dentro das suas competências, sobre as diretrizes de uma política nacional sobre drogas. Nesse sentido, é muito oportuna a ampla divulgação de pesquisas e informações que propiciem a atualização e a reflexão, em especial a partir de experiências comparadas, nesse momento em que estamos não só reformulando o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, a primeira convocação do CONAD deve acontecer no começo do semestre que vem e teremos uma longa caminhada para rever não só as resoluções como o próprio Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. É nesse momento também que temos, nas Cortes Superiores do país, duas discussões muito relevantes para pensar os marcos regulatórios da regulação da cannabis no país. No STJ, uma ação debatendo a cannabis medicinal e industrial. E no STF, como todos sabem, uma ação debatendo a constitucionalidade do crime de porte para consumo pessoal. Então, eu queria terminar dizendo que é muito importante para o debate que a gente vive hoje que seja amplo, que seja informado, que seja baseado em dados, em ciência, sem preconceitos e sem polarizações que acabam ofuscando o diálogo e o debate de ideias. É muito oportuno ter um material como esse circulando em português e um debate como esse em um momento tão importante para a discussão sobre a regulação desse setor, que, efetivamente, como disse Samia, vem promovendo a violação de uma série de direitos e a vulnerabilização de grupos populacionais, em especial a população negra desse país. Então, agradeço o convite. Espero que hoje seja um dia em que os diferentes pontos de vista sejam debatidos e sejam discutidos à luz das experiências que o material traz para que o nosso debate público seja de mais qualidade nesse momento tão importante. Muito obrigada. Parabenizo de novo pelo convite e pelo lançamento. Muito obrigada, Marta. Fundamental a sua presença e o resgate também da Secretaria, depois dos últimos anos, não só de abandono, mas de distorção da sua real função, que é pensar uma questão de saúde pública e de acolhimento para a população brasileira, combatendo essa lógica repressiva. Então, é fundamental a sua presença e o seu compromisso. E, agora, vou passar a palavra para o Cristiano Marona, a quem eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de promover esse seminário. O Cristiano nos procurou através da Plataforma Justa e, enfim, também organizou, pensou, junto à equipe, à Vanessa e aos demais, todo o temário do dia de hoje. Por isso, te agradeço e já deixo a palavra contigo. Muito obrigado, deputada Sâmia. Um prazer estar aqui hoje, na Câmara dos Deputados, lançando o guia Como Regular a Cannabis, em português. Para nós, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Queria agradecer a vossa excelência pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua coragem para que pudéssemos trazer o evento para cá. E eu reitero as palavras da Marta da importância de ter alguém como você, hoje, no Parlamento brasileiro. Então, queria dizer que é um prazer estar aqui na Câmara dos Deputados hoje, lançando Como Regular a Cannabis, em português. Eu queria fazer um agradecimento especial aos funcionários da Casa, da Câmara dos Deputados, que colaboraram para tornar possível essa cerimônia. Então, em nome do Justa, queria agradecer todos os funcionários aqui da Câmara dos Deputados, em especial da Comissão de Participação Legislativa. Um agradecimento especial à deputada federal Sâmia Bonfim. Queria estender os agradecimentos aos deputados Glauber Bragg e Natália Bonavides, que também estiveram envolvidos na realização desse evento. Queria aproveitar a oportunidade também para manifestar minha solidariedade à deputada Sâmia, em razão da violência política de gênero travestida, de quebra de decoro parlamentar, de que é vítima, assim como também as deputadas Célia, Chacriabá, Fernanda Melchiona, Talília Petrone, Juliana Cardoso e Érica Cocay. Então, recebam todas vocês a nossa solidariedade e o nosso apoio. Quero fazer um agradecimento especial também à equipe do Justa, em especial a Luciana Zafalon, a Érica Lula de Medeiros, a Vanessa de Jesus e a toda a equipe que viabilizou a realização desse encontro. Lançar Como Regular a Cannabis, publicação da Transforming Drug Policy Foundation sobre modelos e cenários regulatórios da maconha e um congresso nacional que indica não ter interesse em enfrentar esse tema, aparenta ser um paradoxo. No entanto, há uma premência na discussão desse assunto por esta Casa, porque em breve o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do recurso extraordinário 635-659 e a tendência é que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Nesse recurso, se discute se o Estado possui ou não legitimidade para incriminar a posse de drogas para uso pessoal. E a tendência, como eu disse, é que essa declaração de inconstitucionalidade seja realizada já há três votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade e há, inclusive, a expectativa de que esse julgamento seja retomado ainda essa semana. Só uma observação que eu esqueci, nós temos aqui tradução simultânea, então, quando o Steve for falar, ele vai falar em inglês, aqueles que necessitam podem pegar o kit de tradução que está disponível aqui. Eu também pediria a todos que forem falar em português que o façam de forma pausada, para que a tradução possa fazer com que o Steve compreenda o que estamos dizendo. E, quando formos falar em alguma sigla, que essa sigla seja dita por instante, para que ele possa entender. Então, eu dizia que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do RE 635-659 e que a tendência é que a inconstitucionalidade seja declarada. No entanto, até agora, nós temos apenas três votos, faltam oito ministros para votar, agora o ministro Zanin foi nomeado, temos a expectativa de que esse processo seja retomado em breve, talvez até na quinta-feira, o juiz de garantia está sendo julgado, o plenário deve retomar esse julgamento na quarta. Se o julgamento for encerrado ou se alguém pedir vista, parece que o ministro Toffoli deve pedir vista, a quinta-feira vai abrir a pauta do Supremo com a possibilidade desse julgamento ser retomado. E se esse julgamento for retomado e se a inconstitucionalidade for declarada, há uma série de questões que vão ficar pendentes. Uma delas, a inconstitucionalidade vai valer para todas as drogas que hoje são ilegais ou apenas para a maconha? Hoje, pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator, todas as drogas serão descriminalizadas, embora o ministro Gilmar proponha que o artigo 28 deixe de ser uma norma penal e passe a ser uma norma administrativa. Ou seja, apesar de descriminalizada, a posse para uso pessoal continua sendo uma conduta ilegal no plano da ilegalidade administrativa. Já o ministro Fachin restringe a declaração de inconstitucionalidade apenas à maconha e não fala em fixar critérios objetivos e mantém a ilegalidade no plano administrativo. Já o ministro Barroso, que, a meu ver, tem o melhor voto até agora, declara a inconstitucionalidade apenas da maconha, mas propõe critérios objetivos para diferenciar uso e tráfico de drogas. Então, para o ministro Barroso, aquele que porta até 25 gramas de maconha em natura ou até seis plantas em floração devem ser considerados usuários. E aí, a grande questão desse julgamento, a meu ver, não é nem tanto a declaração de inconstitucionalidade, que me parece algo inafastável, até pelo que a gente tem em termos de direito comparado. Outras cortes constitucionais já se debruçaram sobre esse tema e já declararam a inconstitucionalidade. Aqui na América Latina, por exemplo, o Tribunal Constitucional da Argentina declarou inconstitucional a incriminação da posse para uso pessoal. Na Colômbia, na década de 90, no auge de Pablo Escobar, a Suprema Corte declarou inconstitucional a posse para uso pessoal. Posteriormente, o Congresso voltou a criminalizar essa conduta e a Corte Constitucional voltou a declarar a inconstitucionalidade da norma na Colômbia. Então, me parece que, do ponto de vista jurídico, não há muita saída. Mas há questões que precisam ser normatizadas, melhor normatizadas. A diferença entre uso e tráfico, hoje, é o grande problema da atual lei de drogas. O próprio ministro Gilmar Mendes, no voto no Recurso Esteroidinário 635-659, reconhece que a maior parte das pessoas plagadas com drogas no Brasil acaba sendo processada criminalmente por tráfico. Então, o que acontece é uma inversão da regra do ônus da prova e da garantia da presunção de inocência. A pessoa flagrada com drogas acaba sendo obrigada a provar que não é traficante, o que é uma prova muito difícil de fazer, especialmente se você não é branco, se você mora na periferia e se você, por exemplo, não tem emprego. Como é que você vai provar que você ganha a vida de forma honesta? Então, existe todo um sistema que precisa ser reconstruído e esse recurso é uma grande oportunidade. Então, definir o estándar probatório para caracterizar o tráfico de drogas com respeito à regra do ônus da prova e da garantia da presunção de inocência é, a meu ver, o ponto mais importante que esse julgamento pode decidir. E isso tudo para dizer que, se o Supremo declarar a inconstitucionalidade do artigo 28, vai ser muito importante que o Parlamento atue em complementação à decisão do Supremo. Não para confrontar, não para decidir em sentido contrário, mas para tentar regulamentar e criar, de fato, um modelo regulatório que seja adequado. Por exemplo, se prevalecer o voto do ministro Barroso, nós já temos uma regra mínima, seis plantas em floração e 25 gramas. Não é o ideal, mas já seria uma revolução se fosse aplicado na nossa realidade. Várias pessoas que hoje estão presas cumprindo pena por tráfico de drogas poderiam ser beneficiadas e colocadas em liberdade. Portanto, se o Parlamento continuar se omitindo, ele vai ser atropelado pela Suprema Corte. O chamado ativismo judicial, em muitos casos, é fruto da opção política deliberada do Legislativo de não normatizar uma determinada matéria. E eu fico muito à vontade de falar isso em pleno Parlamento, ao lado da deputada Sâmia Bonfim, que é uma exceção à regra geral, que é alguém que defende esse debate e que corajosamente encampou o requerimento para que pudéssemos fazer o lançamento dessa obra hoje aqui. Então, para além de uma melhor definição do que é uso, do que é tráfico de drogas, me parece que é um tema que o Supremo deve enfrentar, é urgente debater cenários regulatórios da maconha antes que o STF se pronuncie para que não haja atropelos e para que possamos planejar os passos a serem dados no rumo de uma regulação da maconha que, de fato, proteja a saúde, garanta os direitos humanos e a redução de drogas. Por isso, hoje, a presença aqui no Congresso Nacional do Steve Rose, que é um dos autores dessa obra que nós estamos lançando em português, é tão importante. Até agora, como a Sâmia mencionou, o judiciário tem tomado a frente desse debate, seja no que diz respeito ao uso terapêutico da cannabis. Aqui, meu amigo Emílio Figueiredo, um dos autores da tese do habeas corpus preventivo, que permitiu que, hoje, milhares de pacientes de cannabis possam plantar e produzir o seu próprio remédio sem o risco de criminalização, de encarceramento. No entanto, há muito mais gente, há milhares, há centenas de milhares de pessoas que necessitam da cannabis como remédio e que não possuem qualquer proteção judicial. E essas pessoas podem ser beneficiadas por uma decisão da descriminalização para o uso adulto. É importante dizer, o guia como regular a cannabis não trata do uso terapêutico, trata apenas lateralmente. O tema central é o uso adulto. É o uso, como existe o uso do tabaco, como existe o uso do álcool, como existe o uso dos fármacos. Então, até agora, o judiciário está à frente desse debate. Não porque o judiciário deseje protagonizar esse debate, não porque o judiciário deseje estar à frente, mas porque o Legislativo tem se omitido. E, diante da omissão do Legislativo, seja em relação ao uso terapêutico, seja em relação ao uso adulto, o Parlamento vai perdendo importância nesse debate. Então, me parece que o grande chamado que precisamos fazer no dia de hoje é que o Parlamento entre nesse debate e, de fato, possa discutir esse assunto sem preconceitos, sem estigmas, como tem acontecido no resto do mundo. O Steve Rawls, no livro, ele diz, não se trata mais de discutir se a maconha vai ser legalizada. Isso já é inesorável, isso é um dado da realidade, isso já está acontecendo no Canadá, em grande parte dos Estados Unidos, no México, na Europa, aqui na América Latina, o Uruguai já aprovou, na Colômbia já há uma discussão, no Chile, etc. E o Brasil é o país que ainda está para trás. Recentemente foi publicado o Índice Global de Políticas sobre Drogas, fazendo uma comparação entre 30 países, e o Brasil ficou em último lugar, porque a nossa política de drogas, de fato, é muito atrasada. Nós somos um dos últimos países da América Latina que ainda criminaliza a posse para uso pessoal. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a deputada Sâmia e a todas as deputadas e deputados que abraçam essa causa e que têm a coragem de trazer esse debate. Quero também fazer um cumprimento especial à secretária Marta Machado, que também, com muita coragem, tem enfrentado esse tema. A gente sabe que existe uma disputa a respeito desse tema dentro do governo, não é um tema fechado, não é um tema definido. E o nosso papel hoje aqui é pressionar para que a maconha esteja no centro do debate parlamentar. Então, é uma grande honra, um grande prazer estar ao lado dos colegas. Rodrigo Mesquita, que tem feito um grande trabalho no âmbito do Conselho Federal da OAB. A Julita Lengruber, que, com a campanha Drogas, Quanto Custa Proibir, vem esmiuçando o absurdo do proibicionismo. A Débora Duprá, que, quando ocupou a Procuradoria Geral da República, propôs uma ação que permitiu que as marchas da maconha passassem a existir sem repressão. Nós só temos marcha da maconha porque a Débora Duprá, durante menos de 30 dias, ocupou a Procuradoria Geral da República e apresentou ações importantíssimas. Então, além das outras mesas, com vários especialistas, palestrantes, amigos. A sensação que eu tenho aqui é que a gente está revivendo o Congresso Internacional sobre Drogas, em 2013, quando, de alguma forma, esse movimento ainda era embrionário e ganhou tração. Então, mais uma vez, deputada Sâmia, um prazer estar aqui. Parabéns pela sua atuação parlamentar e que possamos fortalecer esse debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Marona, pela sua contribuição em construção. Eu quero também registrar a presença de outros mandatos, parceiros e aliados na pauta. E fiquem à vontade também para vir à mesa, para que eu possa fazer o registro também das demais presenças. Eu vi presente o mandato do Chico Alencar, deputado do pessoal do Rio de Janeiro, e também do pastor Henrique Vieira, também do pessoal do Rio de Janeiro. Estão por aqui conosco nesse debate. E agora, passar a palavra à Débora Duprá, advogada, mas ex-procuradora da República, que, como Marona bem disse, cumpriu com um papel fundamental para garantia da não criminalização, daqueles que se manifestam pelo direito de que o Brasil avance nesse debate minimamente, para que as pessoas possam sair às ruas, expressar a sua opinião, mostrar o quanto o Brasil ainda é atrasado nesse tema e o quanto é necessário. Não criminalizar o uso, mas também o comércio, mas, ao contrário disso, regular, regulamentar, pensar possibilidades e saídas, numa lógica mesmo, que seja antirracista, anti-hiperencarceramento, que é aquilo que, hoje, infelizmente, o Brasil caminha cada vez mais. Se precisar desse microfone, eu posso passar também. Muito bom dia. Estão me escutando? Bom, a minha voz já é em si bastante alta. Eu quero saudar todas as pessoas. Obrigada. Todas as pessoas aqui presentes, mas com especial carinho, as minhas companheiras e os meus companheiros dessa mesa, e com muito entusiasmo, a deputada Sâmia Bonfim, um exemplo de mulher nesse parlamento, a sua coragem, a sua disposição para as lutas que merecem ser lutadas. Também quero saudar muito especialmente Cristiano Marona e a Luciana Zafalon, na qualidade dele, saudar a justa por essa iniciativa. E eu vou falar muito brevemente das experiências que institucionalmente vivi a respeito do impacto das leis de drogas, da atual lei de drogas, da anterior também, e da necessidade urgente de revisão, porque nós vivemos, por conta dela, inclusive, uma crise democrática também, por incrível que pareça. Mas eu vou começar por aquilo que é bastante óbvio, que é o superencarceramento que ela gerou, e, junto com o encarceramento, ou não propriamente junto, mas com alguma relação, essa criminalidade que se organiza a partir de dentro dos presídios e que tem que recrutar permanentemente pessoas para seguir na atividade criminosa. Então, o superencarceramento, ele rigorosamente é um exército que se avoluma a cada dia, com impacto, obviamente, na população preta, pobre e periférica. Mais uma vez, é uma população que tem cor, que tem gênero, que tem territorialidades. A gente também sabe que é uma repressão voltada quase que exclusivamente para esses territórios pobres, pretos e periféricos, sem enfrentamento a financiamento, sem enfrentamento a macrocriminalidade que está por trás disso. Um fenômeno surpreendente e bastante recente de um encarceramento significativo de mulheres. Eu acho que a primeira política que tem um impacto muito... Julita, depois me corrija tudo isso. Um impacto enorme na população carcerária feminina. No sócio-educativo, eu visitei algumas unidades do Ceará e fiquei absolutamente impressionada, porque toda a população jovem encarcerada é também, por conta de lei de drogas, com um fenômeno que são adolescentes que passam em cela 23 horas do dia. porque, como há uma divisão das facções, desde o momento que o adolescente entra naquela unidade, é preciso que, em ambiente livre, cada uma fique só uma hora para não se matarem dentro das unidades. Em Fortaleza, foi publicada recentemente pela Assembleia Legislativa um estudo sobre feminicídio de jovens, um aumento de 400% em relação à média nacional, todas ligadas às disputas por facções, o Estado dominado por facções. Quero lembrar o fenômeno das comunidades terapêuticas. Eu visitei comunidades terapêuticas de jovens, cuja justiça, por meio de ações civis públicas, colocam essas crianças em situação asilar. O que significa isso? Elas não têm contato, não têm convívio familiar, não têm convívio comunitário, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação e vivem naquele sistema de controle absoluto, geralmente de caráter religioso e com uma política já cientificamente demonstrada que a cura, ela não é o caminho a ser perseguido, mas sim a redução de dano. E, quando eu falo da democracia, eu quero me referir aqui à decisão do Supremo Tribunal Federal, relator-ministro Fachin, a respeito das operações nas favelas cariocas e a relutância e a persistência no não cumprimento dessas decisões. Ou seja, nós estamos diante de um quadro, de uma política que gerou uma situação de criminalidade incontornável em que nem a Suprema Corte do país, na sua missão típica, consegue conter. Então, eu vejo com muito entusiasmo essa iniciativa da Justa de propor, enfim, algumas providências no âmbito legislativo muito importantes. Vi com bastante entusiasmo a participação comunitária na construção das políticas, porque segurança pública, ela é uma questão urgente para as comunidades periféricas, porque são exatamente as comunidades mais atingidas pela violência e pela insegurança, mas sem a compreensão do que significa isso, nós talvez pouco avancemos num quadro regulatório. Então, quero agradecer mais uma vez ao Justa e saudar com muito entusiasmo o deputado da Sama essa possibilidade do avanço da questão num Congresso, enfim, tão pouco disposto a tratá-la. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Eu passo agora a palavra à Julita Lengruber, coordenadora do SESEC. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui e homenagear, como todas e todos que me antecederam, a Sama Bonfim, essa deputada brava, corajosa, que teve, que recebeu essa proposta do Justa de realizar esse evento hoje, que é uma atitude corajosa no meio de um Congresso Nacional que a gente bem conhece, que perfil tem. E gostaria de também homenagear aqui entre meus companheiros e companheiras de mesa, Débora Duprá, que foi uma representante do Ministério Público Federal que não abaixou a cabeça, não se acovardou durante os anos em que esse país foi governado por alguém que nós não queremos mais mencionar o nome. E eu queria, de forma muito, com muita alegria, homenagear o Steve Rose, que está aqui. O projeto que eu coordeno, que se chama Drogas, quanto custa proibir, e aí em algum momento vai ter sacolinha para todo mundo, material para todo mundo, mas a gente ainda não tem para distribuir para todos, mas esse projeto, Drogas, quanto custa proibir, que vocês podem procurar na internet, está lá, drogasquantocustaproibir.com.br, vou fazer meu marketing, esse projeto nasceu de muitas conversas com o Steve muitos anos atrás. O Steve estava envolvido nessa tentativa de mostrar que, para além do sofrimento e da dor que a guerra, chamada guerra às drogas, causa, há um custo, há um custo orçamentário, a um custo financeiro, há um custo monetário. Então, quando, enfim, o SESEC, que é o centro que eu coordeno, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, quando nós resolvemos iniciar esse projeto, que tem quatro fases, nós tínhamos clareza de que a gente precisava ir além da tentativa de seduzir corações e mentes, porque, há muitos anos, a gente já mostrava a dor e o sofrimento que a guerra às drogas causa nesse país. Para quem não sabe, enfim, todos aqui abordaram essa questão, a polícia no Brasil mata cinco pessoas negras por dia. Só no Rio de Janeiro, nos últimos anos, a polícia tem matado mais de mil jovens negros moradores de favela, em nome da guerra às drogas. Quer dizer, a guerra às drogas é o álibi perfeito para a polícia exercer seu poder de causar mortes e encarcerar a população jovem e negra nesse país. Por isso, Luiz Eduardo Soares, que muitos conhecem, ele chama o que acontece hoje no Brasil, provocado pela guerra às drogas, de genocídio da população negra nesse país. Então, o nosso projeto tem quatro etapas. na primeira etapa, nós mostramos quanto custa proibir partindo do pressuposto de que para operar a lei de drogas, quer dizer, para colocar a lei de drogas em ação para implementar a lei de 2006, as instituições da justiça criminal, polícia militar, polícia civil, judiciário, ministério público, defensoria pública, sistema penitenciário e sistema sócio-educativo, são sete instituições que compõem o sistema de justiça criminal, num único ano, entre Rio de Janeiro e São Paulo, são gastos 5,2 bilhões de reais em nome de se combater as drogas. E a gente sabe que esse combate não é às drogas, mas é a um determinado grupo da população nesse país. Se nós estendêssemos esse cálculo para todo o Brasil, hoje o Brasil gasta do orçamento do país, 15 bilhões de dólares são direcionados à implementação da lei de drogas. Quer dizer, sabe, se as pessoas, se as pessoas nesse país, quem tem voz e quem tem poder, não se emociona com a quantidade de mortes que a polícia provoca, com a quantidade de pessoas que vão para a cadeia, hoje o Brasil é o terceiro maior encarcerador do planeta, quer dizer, se as pessoas não se mobilizam, se seus corações não são tocados por essa barbaridade, então vamos começar a pensar que isso tem a ver com o orçamento público, que um país que não consegue esclarecer nem 15% dos seus homicídios, olha que contradição, nós somos um país que temos anualmente milhares de mortes que não são esclarecidas pela polícia, quer dizer, a polícia não usa recursos para investigar o crime mais grave que nós temos na legislação, no entanto, bilhões são gastos em nome da guerra às drogas. A segunda etapa do projeto, e eu já vou terminar, então, o projeto tem quatro etapas, na primeira etapa a gente mostrou quanto custa a proibição, quanto custa implementar a lei a partir das instituições do sistema de justiça criminal, na segunda etapa nós mostramos o que o impacto da chamada guerra às drogas nas áreas de favela do Rio de Janeiro em relação ao desempenho das crianças nas escolas. Então, a partir dos dados da prova Brasil, que é um teste que todas as crianças na quinta série no Brasil todo fazem essa prova, então nós a partir de dados da Secretaria Municipal de Educação no Rio de Janeiro nós mostramos que as crianças que frequentam escolas onde há operações policiais rotineiras com violência, com tiroteios, essas crianças têm um impacto enorme na sua aprendizagem, quer dizer, elas perdem a aprendizagem em função da guerra. No momento nós estamos olhando para o impacto da guerra das drogas na saúde e também vamos divulgar um relatório até o final do mês de julho. A última etapa desse projeto vai ser o impacto econômico nos territórios, quer dizer, essas pessoas que em função de operações policiais não podem se deslocar, não podem ir trabalhar, quanto custa isso? qual é o impacto econômico numa favela que é constantemente atingida por operações policiais, quer dizer, quanto efetivamente as pessoas perdem em termos econômicos. Enfim, então, só queria mostrar para vocês para ver se, vendo a capa, muita gente se anima, o primeiro relatório se chamou um tiro no pé, foi sobre a operação do sistema de justiça criminal, o segundo, tiros no futuro, o terceiro vai ser tiros na saúde e o quarto, as perdas econômicas. Enfim, mas eu gostaria muito de convidar todas e todos para consultar o que o site do drogas quanto custa proibir oferece, há uma calculadora da proibição que é um instrumento interativo muito interessante, a pessoa pode entrar lá e dizer, não, não, mas em vez de gastar esses bilhões implementando a lei de drogas, eu gostaria, por exemplo, de ter esses recursos destinados à saúde, à educação, então, você pode calcular você como cidadão, como você gostaria que esses recursos fossem gastos. Muito obrigada, espero que todos consultem lá o drogasquantocustaproibir.com.br. Muito obrigada, Julita, parabéns pelo trabalho. Passar a palavra agora ao Rodrigo Mesquita, que é vice-presidente da Comissão Especial de Direito da Cannabis da OAB Nacional. Oi, oi, alô, bom, vai, tomara que não dê problema. Bom dia, uma grande alegria que recebi o convite da Justa para estar hoje nessa mesa, neste evento, deputada Sâmia Bonfim, é uma honra dividir a bancada com vossa excelência, em razão da qualificação da mesa também, e permitam citar a todos e todas, Marta Machado, secretária nacional de políticas sobre drogas, tem feito um trabalho fantástico à frente da secretaria, a despeito do marco legal e regulatório da matéria, mas tentando aplicar a legislação e implementar uma política pública a partir da perspectiva de liberdade. de promoção e de defesa dos direitos humanos. Cristiano Marona, querido amigo, colega advogado de longa data, agradeço e parabenizo pelo evento e pela tradução do livro. A doutora Débora Duprá, que teve uma sensacional passagem pela Procuradoria-Geral da República, como o Cristiano já falou aqui, agora em grossas fileiras da advocacia. Também a Julita tem um papel fundamental na institucionalização do movimento antiproibicionista brasileiro, na formulação e na construção de insumos para o debate público. E Steve Rawls, que tem sido, no plano internacional, um dos principais formuladores de um horizonte de alteração do regime regulatório da canábis que, de fato, promova direitos humanos e que não seja um agente de violação de direitos humanos. E é a partir daqui a minha intervenção. Não será um discurso, falarei aqui alguns pontos, mas no intuito de trazer reflexões que, eventualmente, possam ser utilizadas pelo movimento social, pela academia, pela política institucional. e partindo também do título da publicação. Esse trabalho já tem algum tempo que a Transforma fez, já vieram algumas edições, agora em boa hora, também em português, numa edição ampliada, que fala de como regular a canábis. A regulação da canábis não é algo para o futuro, é algo que já existe há algum tempo, mas em um determinado regime, um regime de proibição. portanto, a proibição é uma forma de regulação e que molda o mercado de uma determinada maneira. Ela faz com que este mercado seja ilegal e mediado pela violência, basicamente. E com externalidades negativas, para utilizar aqui o jargão dos economistas, acho que cada vez mais evidentes, e ela fundamenta uma política pública, que é a política de drogas, que me parece inconstitucional, porque há o argumento de promover a saúde pública, ela viola uma série de direitos fundamentais, inclusive, para além, a própria saúde pública. Então, me parece uma política pública inconstitucional. uma política pública com um custo-benefício negativo. Basta a gente lembrar aqui, como a Julita já citou, os homicídios, as execuções sumárias promovidas também pelo Estado brasileiro, e não só pelo Estado brasileiro, se a gente ampliar o olhar para a América Latina, uma política pública que fundamenta as execuções sumárias, por exemplo, e de pessoas com um viés de raça, de classe e com uma territorialidade muito bem conhecida e já muito bem documentada, muito bem produzida. Aliás, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma fundação vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil, recentemente, há poucos dias, três, quatro dias, publicou um estudo intitulado Custo de Bem-Estar Social dos Homicídios Relacionados ao Proibicionismo de Drogas no Brasil. O Movimento Social, a exemplo, do Justa, do SESEC, tem também produzido documentos a esse respeito. No Viés Racial, recentemente, a Iniciativa Negra por Uma Nova Política sobre Drogas publicou o estudo Iniciativa Negra por Direitos, Reparação e Justiça, trazendo com muita propriedade, a partir de uma organização formada por pessoas negras, como essa violação de direitos humanos, de direitos fundamentais, promovida em série por uma política pública inconstitucional, atinge de maneira desproporcional essa população fazendo essa inconstitucionalidade, além de tudo, imoral e desumana. Portanto, a gente, analisando a política das drogas, a política de drogas como uma política, a proibição das drogas como uma política pública que tem subjacente a ela uma regulação, que é a opção pela proibição, ela pode também ser alterada. E nós temos fundamento constitucional para isso, promulgado recentemente por este Congresso Nacional. A Emenda Constitucional nº 109 de 2021 trouxe ao texto constitucional, acrescentando o parágrafo 16, ao artigo 37 da Constituição, o que o professor Márcio Iório Aranha, professor do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Universidade de Brasília, chama do princípio da instrumentalidade das técnicas regulatórias, que é isso. Uma intervenção regulatória, ela deve necessariamente ter um acompanhamento conjuntural para saber, numa avaliação do seu objeto, se aquela promessa de intervenção que justificou a intervenção da política pública está sendo entregue. Então, o Estado brasileiro está obrigado a fazer uma avaliação de suas políticas públicas, inclusive a política pública a respeito das drogas. E se essa política pública me parece que um consenso cada vez mais crescente, com instrumentos trazidos, com insumos trazidos pelo próprio Instituto do Estado brasileiro incumbido de fazer, promover pesquisas a respeito da utilização dos recursos públicos, se até mesmo esse Instituto diz que há uma relação custo-benefício negativa, do ponto de vista econômico e do ponto de vista principiológico também, porque é uma violação de direitos que não é necessariamente mensurável em termos monetários, essa política é inconstitucional e o Estado brasileiro tem o dever de reformá-la. Então, essa edição do guia Como Regular a Cannabis vem muito boa hora, porque é mais um insumo para nós construirmos de maneira formal, do ponto de vista da construção legislativa e regulatória, um modelo que, de fato, se volte à promoção de direitos fundamentais e não à sua violação. Então, nesse sentido, parece que o guia de como regular a Cannabis é um caminho para que nós possamos pensar em como regular melhor a Cannabis. Então, parabéns, Cristiano, parabéns, Justa, parabéns, deputada Samia Banfim por este evento, parabéns, Estive, pela construção desse texto tão fundamental que tem servido de insumo não só no Brasil, em experiências institucionais, em experiências em outros países também, e para concluir de como fazer isso, para além do mandamento constitucional, de como operacionalizar isso, Luxemburgo tem passado por um processo, o país, na Europa, tem passado por um processo agora, piloto, de regulação do uso adulto da Cannabis, com participação do Steve, como consultor, e a engenharia jurídica encontrada pelo país para permanecer em conformidade regulatória com o direito europeu e com o marco internacional do controle de drogas, que são os tratados da ONU, trouxe uma solução que me parece de muita viabilidade jurídica para nós também. tratando isto como um projeto piloto, com fundamento no cultivo de Cannabis para fins científicos, como uma tecnologia de inovação de garantia de direitos para a promoção da saúde pública. É algo que me parece que nós podemos utilizar aqui também. Recentemente, tivemos, há poucos anos, tivemos a aprovação de uma lei complementar que traz o marco regulatório das startups e tem um instrumento regulatório muito interessante, que é o Sandbox regulatório, que é um ambiente experimental de regulação. Então, me parece que nós temos uma tecnologia também a nível infraconstitucional, para além do mandamento constitucional, de como operacionalizar esse experimento, que, me parece, será, com análise dos seus resultados, indica que nós podemos ter um horizonte onde essa escolha política sirva, de fato, a promover e defender direitos e não a violá-los. É isso. Obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Muitíssimo obrigada, Rodrigo. Pessoal, lembrando que, bom, o nosso próximo palestrante será o Steve Rolmes e, para aqueles que desejarem, ali na recepção, tem fones, porque está sendo realizada a tradução simultânea. Então, para aqueles que precisarem e desejarem, é só pegar o seu para facilitar na compreensão. E eu queria registrar a presença do deputado professor Paulo Fernando do Republicanos, aqui do Distrito Federal, que se inscreveu para fazer uma intervenção, se já desejar fazer intervenção por agora. Perfeito, está bem. Obrigada, deputado. Então, agora eu passo a palavra ao Steve Rolmes, que é analista sênior de políticas da Transform Drug Policy Foundation da Inglaterra, a quem nós agradecemos demais, a presença e a possibilidade de compartilhamento dessas informações que são tão importantes para que a gente faça uma reflexão séria, profunda aqui no Brasil sobre os modelos que já foram adotados em outros países do mundo e como a gente pode se guiar para tentar avançar com essa temática no Brasil. Muito obrigada. Olá, bom dia. Muito obrigada, senhora Samia, muito obrigada. Obrigada ao senhor Cristiano também. Obrigada por vocês terem organizado essa reunião tão sensacional. É uma grande honra estar aqui com vocês no Brasil. Eu esperei muito tempo para visitar o Brasil. Eu trabalho com a Julita já tem algum tempo, ok, no projeto, quanto que custa proibir as drogas. Tenho trabalhado muito no México, na Colômbia, trabalhei no Uruguai há mais ou menos 10 anos quando eles criaram a sua política de canábis, mas é fantástico poder finalmente estar aqui no Brasil e me engajar nesse debate tão importante. Próximo slide, por gentileza. Então, isso aqui é um mapa do mundo onde as reformas de canábis estão acontecendo ao redor do mundo. Em verde é canábis medicinal e em azul é a utilização adulta de canábis para a recriação. E eu peguei esse mapa da Wikipédia, mas ele já está desatualizado. Então, na Europa, agora a gente tem a Alemanha, Luxemburgo, Malta, a República Checa, a Suíça, todos eles já regularizaram a utilização de canábis e estão agora regulando o uso da canábis medicinal. Então, esse aqui é um processo que está acelerando, se acelerando ao redor do mundo. Então, há como se fosse um efeito dominó. Próximo slide, por gentileza. E eu peço perdão por esses slides estarem em inglês. Eu ainda estou trabalhando, estava trabalhando nesses slides, então, não tive, eu não tive a chance de traduzir. eu não sei falar português, peço perdão por estar falando inglês, mas eu também tentei aprender espanhol. Ainda estou aprendendo. Então, passamos por esse processo incrível, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, e aos primeiros 10 ou 15 anos eu gritava, gritava com os governos, a guerra contra as drogas, regulem, legalizem as drogas, mas aí em 2012, tudo começou a mudar. E eu não estava apenas gritando com os governos, eu estava sentando com os governos e tentando criar a legislação juntamente com eles. E esse era o trabalho que eu estava fazendo através da minha organização, com alguns colegas no Uruguai, e desde 2012, quando os estados de Washington e Colorado, nos Estados Unidos, legalizaram a cannabis e o Uruguai em 2013, a gente viu essa mudança genial ao redor do mundo. Em todos os continentes, Canadá, 21 estados, então em 2012 havia só 12 estados nos Estados Unidos, agora são 21 estados, e no Canadá, onde também trabalhamos, e o México, onde a gente vem trabalhando, e cinco países europeus, depois a África do Sul, depois a Tailândia, e essa reforma envolve altíssimos debates na Austrália, na Nova Zelândia, e na semana passada na Colômbia, faltaram três votos no Senado para que houvesse uma emenda constitucional, para que houvesse a legalização da cannabis. Tem o debate na Argentina, no Chile, e o senhor Cristiano mencionou isso, então em todo o mundo esse debate está ocorrendo. E vocês ouviram também dos outros palestrantes, da senhora Marta, do senhor Cristiano, Julita, da senhora Débora, nós entendemos os problemas aqui, a guerra contra as drogas, a proibição, essa legislação de culpabilidade, isso não funciona, isso é um paradigma falido, nós estamos fazendo isso há 60, 70 anos, e todos os resultados são terríveis, em termos de segurança, resultados econômicos, das nossas prisões, mas então precisamos superar isso. E a questão não é como o Cristiano falou, se nós passarmos para a regulação, mas como fazer isso e como acertar em cheio. E o meu livro e o projeto que nós estamos fazendo com a Plataforma Justa e esse evento, discutem essas coisas. Próximo slide, por favor. Então, dentro da cannabis, a cannabis é uma série de debates interrelacionados. Nós temos o cannabis industrial, cannabis medicinal e temos a cannabis para uso adulto e recreacional. Eles são relacionados, mas questões separadas. E para cada uma dessas questões, nós temos as perguntas práticas. Como regulamentar isso? Temos a pergunta política. Como alcançar essa mudança? E depois temos as perguntas legais. como negociar com os obstáculos internacionais, domésticos, com essas leis, porque isso faz parte das convenções da ONU que falam você não pode regularizar isso, legalizar isso, e eu vou falar isso no final se eu tiver tempo. Mas há um capítulo nesse livro. Próximo slide, por favor. Então, primeiramente, nós temos as questões práticas nessas três arenas. primeiro, quais são as practicalidades da regulamentação? Nós discutimos isso, discutimos isso anteriormente, ele tem mais ou menos 400 páginas, ele é bem monótono, peço perdão, perdão por isso, mas ele é monótono para caramba, não levem isso para a praia nas suas férias, a menos que você queira dormir no sol. Mas nós precisamos, precisamos de um livro técnico que discuta os detalhes. Há um capítulo aqui sobre empacotamento, sobre impostos, sobre preços, há um capítulo sobre permissões, licenças, sobre um capítulo sobre as leis europeias, todas essas questões técnicas, é aí que o debate precisa estar. Não estou aqui para falar para o Brasil como fazer isso, mas espero que isso possa informar esse debate e possa informar o seu progresso. Essa é a nova edição, ela foi republicada no ano passado, originalmente ela foi publicada em 2013, há 10 anos, portanto, mas desde lá estamos trabalhando no Uruguai, no México, na Alemanha, no Canadá, em Malta, então a gente traz essas novas experiências para adicionarem coisas a esse livro. o que está funcionando, o que não está funcionando, experiências, ok? Sabemos como regularizar isso. Uma das coisas que os governos fazem é regular comportamentos arriscados, produtos arriscados, na área de álcool, na área de eletrônicos, máquinas, fogos de artifício, a gente regula riscos. É isso que nós pedimos aos nossos governos para fazerem, para nos protegerem dos riscos e nos protegerem através das regulações e legislações. E o que estamos fazendo? Aplicar essa lógica, essa ciência, esse conhecimento da regulação a uma série de produtos e comportamentos que por questões históricas foram colocados por forma das regras. Regulamos tudo, gente, regulamos tudo, carros, bebidas, produtos eletrônicos, mas drogas e canábis, algumas drogas, estão fora desse sistema regulador. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aplicando o nosso conhecimento de regulação e fazendo perguntas. Como regular a produção? Como regular o produto? Como regular as vendas? Como regular o acesso às drogas? E a gente está concordando. O que queremos alcançar? E a gente usa as ferramentas reguladoras que temos para podermos entregar essas metas em comum que nós temos? Reter como resultado dessas metas? Eu acho que foi a senhora Marta, ela mencionou a importância da evidência, da ciência, das pesquisas. Temos que concordar. O que queremos? Queremos reduzir os crimes? Queremos melhorar a saúde pública? Queremos defender os direitos humanos? Queremos atingir um desenvolvimento sustentável? e depois nós temos que mensurar o nosso progresso baseado em métricas científicas, indicadores científicos. Tudo tem que ser sobre dados e ciências. Temos que sair das emoções, das emoções desse debate no espaço político e de algumas formas a gente tem que tornar tudo um exercício burocrático, técnico. É aí que o nosso debate tem que morar, tem que estar. em termos de alcançarmos as políticas da mudança, eu não vou entrar nos detalhes do livro. Tem 400 páginas, vocês vão ter que ler o livro, tá? Vocês vão ter que ler. Mas tem um sumário executivo, se vocês não tiverem tempo de ler 400 páginas. E olha, está online, ele é de graça, você pode acessá-lo online gratuitamente, está disponível em inglês, espanhol, alemão, em tcheque, língua tcheca, tcheco. Então, pensando na política de mudança, o que nós podemos ver em termos de política de mudança? A falha do combate às guerras se torna mais e mais visível. Nós temos organizações geniais da sociedade civil, eles fazem trabalho excelente, a Julita também, os nossos colegas, contando essa história desse fracasso da guerra às drogas. E a mudança, e a opinião pública está mudando, ok? Todas as outras pessoas estão contra isso, não você, tá? Não você, você está a favor disso. Nenhum dos partidos políticos no Reino Unido, no Brasil, estão defendendo isso, essa mudança, mas a opinião pública está mudando. E isso é nos Estados Unidos. Então, você consegue ver, em 1989, havia 16% das pessoas que apoiavam a legalização da canábis. Até 2019, aumentou para 67% das pessoas apoiando a legalização da marihuana. Inclusive, muitos eleitores republicanos, e isso é importante, porque não é uma questão de direita ou esquerda. Isso impacta a todos nós. Então, você tem, por exemplo, um consenso político, e isso é importante. Vou encorajá-los a não tornarem isso uma questão partidária, de esquerda e direita. Nós precisamos que todos os partidos políticos se unam e concordem que isso é para o bem comum. E não queremos que isso seja uma guerra cultural, uma guerra política. Eu acho que vai se tornar, né? Uma questão política. Mas temos que diminuir isso. isso impacta a todos nós. Analisem os Estados Unidos. Os democratas e os republicanos, o Senado e o Congresso, todos eles apoiam a reforma. E é por isso que quando você cruza essa linha, o movimento acontece. Então, quando você está apoiando a legalização, isso se torna um ativo político e não um problema político ou uma perda política, e a mudança ocorre de forma acelerada no nível político. E internacionalmente, é importante mantermos em mente que o contexto internacional, isso aqui é uma declaração da posição comum da ONU sobre drogas. Então, todas as 31 agências da ONU, a OMS, as agências de direitos humanos, a ONU Mulheres e também a UNODC, as 31 agências da ONU, produziram uma declaração e ela inclui as palavras. Chamamos todos os Estados membros, inclusive Brasil, a promoverem alternativas à condenação e à punição nos casos apropriados, incluindo a descriminação da possessão das drogas ou do uso das drogas para questões pessoais. Então, eles estão debatendo tudo isso hoje, de amanhã. Trata-se de uma posição unificada de todas as 31 agências da ONU, todas. Então, o debate está mudando. Eles não estão defendendo a legalização ainda, mas as chaves, vozes-chave, como o senhor Kofi Onan, outros relatores especiais estão pedindo a regularização e legalização da cannabis. Então, o que era impossível há 10 anos, agora é possível. E eu estava no comissariado de drogas narcóticas com a senhora Marta e eu participo dessa comissão da ONU há 10, 15 anos e há 10 anos ninguém, ninguém ousava mencionar a regulamentação. Mas agora eles estão brigando, brigando todos os anos. A Holanda, Uruguai, Canadá, os Estados Unidos, eles estão tendo uma grande luta com a Suécia, com a Arábia Saudita, com Singapura, com a Colômbia também. A Colômbia está muito apaixonada sobre esse tema. Vocês têm que se lembrar que em lugares como Singapura, as pessoas ainda estão sendo executadas, mortas por problemas de detenção de cannabis. três pessoas foram enforcadas no mês passado por terem em sua posse pequenas quantias de cannabis. E somos felizardos de poder, afortunados de podermos estar tendo esse debate aqui no seu Congresso. Próximo slide. Então, o segundo ponto sobre a política da mudança é que a mudança pode acontecer de formas diferentes. Nós vimos no México e na África do Sul que houve desafios constitucionais que, por exemplo, impactaram a sua lei de proibição. E agora vocês estão falando sobre a descriminalização e em muitos lugares a gente viu, por exemplo, mudanças sendo criadas pelos tribunais. Em alguns estados americanos, a lei mudou pela votação dos eleitores em Washington, por exemplo, ou você pode ter o processo sendo liderado pela sua casa legislativa, o Congresso Nacional, o Senado. Você tende a ter diferentes resultados. Eu acho que o Brasil precisa pensar como essa mudança irá ocorrer. Pelos tribunais, na África do Sul e no México foi muito caótico porque a lei foi destruída, mas não há nenhum substituto para isso. Então, eles estão num limbo. Por exemplo, se o processo está sendo liderado pelos setores produtivos ou por algum setor específico, você pode ter uma política pelas pessoas que estão votando ou estão fazendo lobby. Isso pode não necessariamente ser mal ou bom, mas depende. E se a mudança estiver sendo levada pelos legisladores? Então, talvez você tenha uma política melhor. Eu acho que, idealmente, seria muito bom se os legisladores liderassem a mudança baseada em conversas com os maiores atores do setor. Então, uma coisa chave para mantermos em mente é equilíbrio. Para todos vocês que estão envolvidos na criação de políticas, vocês entenderão que não é fácil. Há ganhadores, há perdedores, há diferentes atores envolvidos que se beneficiarão de um modelo, mas não de outro. Talvez eles tenham prioridades diferentes, mas vocês têm que atingir um consenso. E, nesse debate, a gente tem o pessoal da área de saúde, os profissionais da área de saúde, temos os departamentos de polícia, nós temos os negócios que querem ganhar dinheiro com cannabis, a gente tem o Tesouro Nacional que quer ganhar dinheiro com os impostos, aí você tem as pessoas que usam cannabis que querem usar cannabis, sem serem atacados, tem que ter um fornecimento seguro, constante, importante, então você tem diferentes atores envolvidos. E, frequentemente, os seus interesses não se alinham totalmente. Então, eu coloquei um exemplo aqui, o terceiro ponto, se você analisar o preço do tabaco, então o povo da saúde quer levar o preço lá para cima, porque dissuade as pessoas de quererem fumar. Ok, nós sabemos que se o preço aumenta, as pessoas fumando diminuem, mas a polícia fala, se você subir os preços demais, você encoraja cigarros ilegais, cigarros contrabandeados, etc., e tem que haver um equilíbrio, e isso pode ser difícil, nem sempre atingir esse equilíbrio é possível. Quem que vai determinar isso? Os políticos, os policiais, o povo da área de saúde, mas pelo menos a gente toma essa decisão quando é legalizado, quando é regulamentado, nós, os políticos, a sociedade civil, a gente toma essas decisões e criamos equilíbrio, mas sempre haverá um comprometimento e nenhum ator pode obter tudo o que eles querem. Então, por exemplo, se você se recusar a, por exemplo, a ceder alguma coisa que você quer, a gente nunca vai caminhar para frente, sempre haverá um comprometimento, eu abro mão disso para ter isso. Então, um elemento chave para o equilíbrio é o interesse dos negócios e o interesse do bem comum e da saúde pública, porque o interesse comercial, o interesse das empresas, eles estão querendo maximizar os seus lucros e essa é a prioridade deles e eles vão moldar a política, influenciar a política, fazer lobby para criar leis e o mercado e as políticas para atenderem seus interesses. Isso é, não está necessariamente alinhado com os interesses da saúde pública e do bem público como um todo. Próximo slide. Esse gráfico aqui que está no nosso livro tenta explicar a teoria do que eu estou falando. Então, o eixo Y aqui são os danos sociais e de saúde. Então, quanto mais vamos para cima, maior os danos. E aqui no X, no eixo X, nós temos um espectro de opções de política de drogas. Desde a ultra-proibição, guerra às drogas muito estricta, até um mercado livre, como algo libertário, sem nenhum tipo de controle. E aqui no meio é onde a gente acha que devemos estar, em que a gente tem o menor nível de danos sociais de saúde, ou seja, em que a cannabis é legalizada, mas com regulação forte. Então, porque nós temos um perigo de quando a gente sai da guerra às drogas para a legalização ir longe demais em que a gente tem um mercado legal pouco regulado, mais parecido com o tabaco e o álcool, historicamente, que não foram bem regulados e foram um desastre de saúde pública. O tabaco a gente está regulando mais, nós temos proibições em relação a comerciais, acho que vocês estão, você tem controle de preço, você não pode fumar em alguns locais, nós não proibimos o tabaco, mas nós regulamos melhor e nós vemos que os resultados de saúde estão melhorando, mas o álcool nem tanto. O álcool é muito mal regulado no Reino Unido, no Brasil e em todos os lugares, na minha opinião. mas o problema dos dois lados é uma falta de regulação, seja um mercado livre de um lado ou então na guerra às drogas em que você tem as organizações criminosas controlando, você não tem regulação, então no meio a gente consegue minimizar os danos sociais e de saúde. É esse o desafio. E eu também gostaria de voltar a essa ideia do álcool e do tabaco, os riscos, as lições que a gente tem que aprender a partir dos erros que a gente fez com álcool e tabaco. Tem um processo que a gente chama de captura corporativa ou captura regulatória em que você tem um pequeno grupo de companhias, corporações, organizações que monopolizam um mercado e eles podem usar o seu dinheiro, o seu poder para influenciar as políticas, para influenciar o processo político por meio dos lobbies, corrupção no fim das contas e a gente vê isso com o tabaco e o álcool. No álcool e tabaco vocês têm quatro, cinco grandes companhias que dominam o mercado global, não só o Reino Unido ou o Brasil, o mercado global. Vocês conhecem algumas dessas companhias, British American Tobacco, Ambev, Heineken, eles podem influenciar os políticos, eles têm lobistas, advogados, eles levam os políticos para eventos de esportes e coisas do tipo. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que prevenir a captura corporativa, a gente tem que ter um mercado igualitário de pequenos e médios negócios que não são consolidados em grandes corporações que vão distorcer o processo de criação de políticas nos interesses deles e não nos interesses do público. Então aqui, esse é um slide sobre essa questão nas Nações Unidas. Os tratados das Nações Unidas não deixam que você tenha a regulação e legalização da cannabis ou de qualquer outra droga. Você pode ter o uso industrial, medicinal e científico, mas o uso não medicinal eles especificamente proíbem. Então a gente tem um desafio. Como que a gente pode ter um progresso na legalização de cannabis quando nós temos essas obrigações em relação à lei internacional? E não existe uma resposta fácil na verdade, mas a reforma está acontecendo de uma forma ou de outra. Então na Bolívia eles legalizaram as folhas de coca, eles saíram dos tratados e eles entraram de novo com uma reserva em relação à coca no Uruguai. Eles legalizaram a cannabis de uma forma ou de outra, mas eles falaram nós temos uma responsabilidade em relação às metas superiores em relação à saúde e desenvolvimento dentro da estrutura das Nações Unidas. Nós não estamos presos a esses capítulos antigos dos tratados de drogas e o tratado que é a base da proibição global na ONU nos anos 60 isso foi escrito na verdade nos anos 40 80 anos atrás quando o Al Capone ainda estava vivo anos 40 anos 50 é uma legislação de outra época outro mundo em que o contexto econômico social político era completamente diferente outros países tem outra abordagem então o Canadá legalizou o cannabis e eles reconheceram que eles estão não estão cumprindo suas obrigações de tratado eles falam a gente está respeitosamente entrando em um estado de não conformidade tentando resolver essas questões então eles estão reconhecendo que eles estão indo contra o tratado na Jamaica eles tem outra abordagem eles chamam isso de uso religioso e é como se fosse uma improvisação então o uso médico e religioso tão amplamente definido que basicamente inclui o uso adulto recreacional em Malta em que eu tenho trabalhado em vários outros países da União Europeia eles estão fazendo um sistema em que você pode criar as plantas em casa até quatro, cinco plantas e você pode ter também associações sem fins lucrativos baseado em você virar membro em que uma pessoa vai fazer a cultivação e fornecer para um grupo e isso funciona dentro de um arcabouço de descriminalização também é uma opção para o Brasil que o Brasil pode contemplar como um modelo de transição se você tem a descriminalização julgamento essa semana então você pode ir em direção à descriminalização do cultivo caseiro e a descriminalização de associações sem fins lucrativos na Espanha eles tem mais de mil dessas associações e o cannabis ainda é ilegal mas é descriminalizado para uso pessoal então você pode dentro de um sistema de descriminalização para uso pessoal você pode ter essas instituições semiformais então é algo a se pensar um caminho para um mercado de varejo regulado de forma regularizado e o Uruguai tem os dois tem o mercado de varejo e tem também as associações então minhas conclusões a regulação de cannabis está vindo está acontecendo vai acontecer no Brasil também seja ano que vem seja em 5 anos 10 anos vai acontecer então vocês precisam começar essa discussão agora eu espero que o livro e todas as pessoas mundo afora que tem contribuído a esse livro e apoiado esse livro podem ajudar a informar esse debate nós não estamos tentando te dizer o que fazer mas se for útil nós já ficamos muito felizes vocês precisam que todo mundo esteja participando da discussão você precisa ter as comunidades que são impactadas que todo mundo falou as pessoas pobres as pessoas as populações negras as pessoas que mais foram sofreram os prejuízos da guerra as drogas você precisa ter os policiais os médicos os pais juízes as igrejas todos os diferentes atores precisam ser parte da discussão de tal forma que quando a mudança aconteça todos eles tenham um sentimento de eu participei disso eu também sou dono disso então eles vão apoiar se vocês incluírem eles nas discussões é uma oportunidade incrível porque a gente pode construir uma um 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 arcabouço regulatório e uma infraestrutura de mercado do nada nós temos uma tábula rasa por assim dizer então nós podemos desenhar esse mercado esse sistema regulatório essa política da forma como a gente quer a gente não tem que reconstruir e se adaptar nós podemos fazer algo diferente a gente pode fazer algo melhor a gente pode aprender dos erros que a gente fez com o álcool e o tabaco e a gente pode fazer de uma forma melhor a gente pode ter um mercado mais igualitário que atende as nossas necessidades que atende as necessidades das pessoas que utilizam o cannabis aos negócios aos estados a polícia as pessoas da saúde pública é uma oportunidade incrível é empolgante a gente deve abraçar essa oportunidade mas a gente tem que começar esse diálogo e fazê-lo agora eu já mencionei que nós devemos explorar opções para modelos de descriminalização transicional acho que é o que pode acontecer agora se a suprema corte fala você deve descriminalizar a cannabis a gente pode incluir o cultivo caseiro e se a pessoa pode cultivar o seu próprio cannabis eles podem não ser criminalizados eles não precisam ter envolvimento com o tráfico e é uma grande oportunidade para o Brasil mostrar liderança nas políticas de drogas vocês não querem estar em segundo lugar depois da Colômbia nas políticas de drogas não é mesmo? a Colômbia estão fazendo várias coisas interessantes mas a sua legalização de cannabis sofreu alguns percalços acho que é uma oportunidade para o Brasil até se alcançar e até chegar à liderança não apenas na América do Sul e na região mas globalmente na perspectiva europeia seria tão importante se o Brasil fizesse uma reforma faria uma diferença gigante para a Europa e para o debate global porque o Brasil é tão importante internacionalmente é um país gigante é uma força política imensa se vocês mostrarem liderança aqui as ondas vão afetar o mundo inteiro então eu espero que vocês façam isso eu espero que a gente possa ajudar vocês muito obrigado por virem a esse evento muito obrigado a todos os organizadores e eu espero que possa falar com vocês mais tarde muito obrigado muito obrigada Steve pela sua presença e pela contribuição abrimos o nosso seminário sem dúvida de forma muito muito qualificada e muito empolgante e eu quero também registrar a presença do deputado Glauber Braga que assinou junto comigo na comissão de legislação participativa o pedido de realização desse seminário nós temos pessoal pouco tempo porque a gente acabou se estendendo um pouco mas eu gostaria de abrir para algumas intervenções porque é sempre sempre útil rico e qualificado quando a plateia pode também trazer as suas contribuições a sua análise e eu vou começar com os parlamentares aqui presentes o parlamentar deputado do professor Paulo Fernando que é do Republicanos aqui do Distrito Federal a quem também agradeço a presença um minuto o microfone está sendo dirigido e os demais que queiram fazer as suas intervenções acho que ergue a mão e a nossa assessoria auxilia na condução obrigado bom dia bom dia como membro da comissão de educação participativa titular não poderia ver se a gente participava desse debate e já pedi aos meus parados ao advogado uma vez de copos preventivo minha fala é totalmente indivíduos do senhor mas não é uma tem uma pronta não é para causar lá e não é para lacar se não que a gente eu vou conversar bastante sempre e posso falar na causa que eu faço parte do movimento Brasil Sem Drogas que participou vários resultados e vários senadores e na ação que está correndo no Supremo o repositor de Nadeia 35659 fiz a sustentação oral com a microescúria do movimento provida e também porque fui membro do CONAD do Conselho Nacional de Política contra as Drogas do Ministério da Justiça representando a OAB e também porque participo de diversas comunidades terapêuticas aqui em Brasília resgatando os adictos é um assunto que faz parte do meu cotidiano mas o que eu queria chamar a atenção dois tópicos primeiro é o interesse internacional nessa questão da legalização das drogas principalmente liderado pelo multibilionário Jorge Soros por meio da Open Society a Gazeta do Povo em duas reportagens de 6 de junho de 2021 e agora 8 de janeiro de 2023 traz a respeito do patrocínio de 107 milhões de dólares para financiar ONGs no Brasil entre as quais o Instituto Soldapaz Igarapé Conectas Anis e até a Fundação Fernando Henrique e é legítimo que essas entidades defendam essa pauta não é essa a minha ressalva de tal sorte o que eu pergunto indago e que esse é o único dinheiro do mundo que está fora do controle deles ou seja é o dinheiro do tráfico do lucro fácil que vai ganhar dinheiro em detrimento à saúde dos brasileiros e é interessante que essa ação da relatoria do ministro Barroso que inclusive esteve nos Estados Unidos fazendo uma palestra chamada Justiça e Empoderamento Jurídico e Direitos Fundamentais 2014 com os auspícios da própria Oxo Society Nova Iorque que nos causa espanto de tal maneira que essa discussão do artigo 28 da inconstitucionalidade que o senhor ministro já deu um voto falando inclusive no uso de seis plantas fêmeas ou até 25 gramas e que me chama atenção com o parlamentar é que é mais uma vez o supremo o ativismo judicial legislando no nosso nome como se nós aqui não discutíssemos a matéria e nós discutimos a lei 13.964 de 2019 durante muitos anos então na prática o que vai acontecer se o artigo 28 for descriminalizado o uso das drogas estará totalmente liberado e eu indegaria você pegaria um avião que o piloto fosse o usuário de heroína você contrataria uma babá adicta de crack você marcaria uma consulta com um dentista consumidor de êxtase um chefe de gabinete no ministério aqui na câmara no senado poderia cheirar cocaína no seu birô de trabalho é isso que estamos discutindo é essa a dura realidade e tal sorte que se por um acaso o supremo descriminalizar o artigo 28 nós teremos aí uma geração de jovens entorpecidos estudantes com baixo aproveitamento educacional trabalhadores com baixo aumento laboral e o mais importante de tudo isso não é ser favorável ou contra é o papel nosso do congresso repito é um congresso ajoelhado de cócoras diante do ativismo judicial afinal de contas os 11 10 ministros 11 ministros não foram eleitos diferente de nós muito obrigado muito obrigada ao deputado Paulo pela presença agora eu passo a palavra ao deputado Glauber Braga do pessoal do Rio de Janeiro gente bom dia acho que já boa tarde eu queria ter participado do encontro desde o seu início mas pousei há pouco tempo no aeroporto de Brasília então não foi possível acompanhar o conjunto das falas mas com certeza gravadas que foram eu vou ter oportunidade depois de pegar tudo aquilo que foi acumulado nessa discussão tão importante eu queria dizer queria dizer que de fato numa discussão em que existem organizações múltiplas movimentos interesses não há dúvida de que evidentemente há uma discussão sobre determinadas vertentes que podem estar mais preocupadas com a ampliação da sua própria lucratividade a partir da regulamentação x, y ou z só me estranha que esse tipo de discussão seja feita imaginando que o cenário atual de coisas que a gente vivencia não seja amplificador fomentador daquilo que é a lucratividade de muitos em detrimento da vida de um montão de gente e aí cumprimentando a deputada Sâmia por essa iniciativa porque inclusive esse é um assunto que tem que ser debatido com profundidade no parlamento brasileiro eu me sinto impelido a dizer que a gente tem que tratar do tema sem esconder também aquilo que já vem sendo feito e realizado na manutenção de máquinas de poder eu me impressionei um dia desse quando tive no ministério da saúde para tratar do fortalecimento e da ampliação da rede de atenção psicossocial com ampliação por exemplo das UAS imaginava que estaria tratando nas comunidades terapêuticas de milhões de reais acumulados em convênios ou contratos realizados e a resposta que eu tive é que do acumulado e do existente a gente não está falando da casa dos milhões a gente já passa da cifra do bilhão de uma ação que aglutina poder para determinados segmentos existem internacionais sobre o formato de regulamentação é possível que sim evidentemente agora e os interesses internacionais que se impõem na formação das máquinas de guerra que são representadas com lobbies tão conhecidos dentro do congresso nacional a turma nem tem vergonha eles gostam de ser chamados de bancada da bala quando encontram determinada plateia que tem uma visão diferente do que eles pensam ou do projeto de poder que eles representam eles só avisam até o discurso mas participam de algum encontro para ver o formato da discussão estabelecida então cumprimentar propiciando esse debate dentro do parlamento brasileiro cumprimentar mais uma vez a deputada Sâmia e os demais parlamentares que estão inseridos inseridas nessa discussão que eu já estou aqui há algum tempo desde 2009 e uma coisa eu posso dizer existe uma tentativa permanente de inviabilização de alguns debates no parlamento brasileiro e quando dão espaço como se matéria de esquerda fosse para alguma medida ser votada no plenário é com a ampliação de um viés de caráter punitivo é a criação de um novo tipo penal é a ampliação de alguma pena é a naturalização do hiper encarceramento brasileiro então utilizar esse espaço também para que a gente possa discutir modelos de regulamentação que existem no mundo não para copiá-los mas para ter a compreensão de que essa discussão precisa ser feita de maneira aprofundada no espaço do parlamento brasileiro é uma necessidade que se impõe e a gente pode falar com toda calma com toda tranquilidade quando possível for sobre um tema como esse mas colocando o dedo na ferida sim a não regulamentação nos moldes que a gente tem nos dias de hoje fortalecem um projeto de poder e de acumulação de grana que financia um conjunto de parlamentares que estão representados dentro do congresso nacional que nós tenhamos a capacidade de ampliar esse diálogo principalmente principalmente num primeiro momento aqui nesse espaço com parlamentares da esquerda mais ampliada e também da centro-esquerda porque existe também uma visão do ponto de vista parlamentar que esse não deve ser um tema a ser tratado porque ele tira voto como se a esquerda tivesse sempre emparedada para realizar esse tipo de discussão e é exatamente o contrário como disse aqui o Steve se você amplia esse diálogo nas mais variadas regiões do Brasil se você faz um debate franco apresentando os argumentos que demonstram o peso da violência ocasionada pela não regulamentação por um processo de criminalização crescente eu não tenho dúvida que isso tem a capacidade política de fazer com que a gente amplie o peso social para que matérias como essa venham a ser deliberadas e aprovadas a favor das maiorias contra a máquina de violência e ao mesmo tempo a gente não trata aquilo que tentam impor como um verdadeiro tabu eu termino dizendo eu estou deputado com a minha mãe num estado de alzheimer já bastante avançado e quando qualquer pessoa que está aqui presente vivencia uma situação e uma circunstância parecida com essa os tabus que são colocados no acesso ao canabidiol ou na regulamentação eles vão por água baixo agora isso não quer dizer que eu acho que a gente deva tratar o tema só por esse viés não a gente deve discutir a regulamentação de maneira ampla porque a minha vivência pessoal de ainda um acesso que é altamente elitizado e que não deveria ser tem que ter uma relação direta não com aquilo que só eu vivo mas com aquilo que milhões de pessoas vivem com aquilo que tentam impor como na verdade uma guerra a pobreza que tem caráter evidentemente de classe se a gente luta por um processo de regulamentação de descriminalização não é por um viés de natureza liberal da discussão do tema mas é porque nós consideramos que a guerra aos pobres que faz com que enormes contingentes porque assim são considerados por eles como contingentes com que enormes contingentes vivenciem o que é o que há de mais profunda dor nas suas vidas que é a morte dos seus familiares que é o medo permanente de sair de casa não pode prevalecer como tal parabéns a cada um e a cada uma que na sua vida que na sua militância faz dessa discussão uma necessidade política não circunstancial mas uma necessidade que se impõe porque nós não queremos um mundo que seja dominado orientado pelo medo pela exclusão e pela necessidade de que grupos fundamentalistas venham a orientar aquela que é a necessidade da maioria de que esse tema possa ser tratado com seriedade muito obrigado a cada um e a cada uma muito obrigada eu acredito que nós tenhamos pelo menos duas inscrições também da plateia se puderem serem o mais breve possíveis nessa intervenção por gentileza eu também vou tecer alguns breves comentários rapidamente antes de lhe passar a palavra porque na verdade já fui bastante contemplada pelo que disse o deputado Glauber mas é que eu achei importante destacar algumas coisas primeiro que todo mundo é bem-vindo nesse nosso seminário diferentes posições contribuições acho que esse é o espírito inclusive democrático que a gente precisa preservar cada vez mais no parlamento brasileiro e eu também gostaria muito que decisões tão importantes como essa não ficassem a cargo do Supremo Tribunal Federal acontece que esse debate é absolutamente interditado muitas vezes aqui no Congresso Nacional em que um seminário como esse acaba se tornando uma apoteose um motivo de grande celebração de comemoração sendo que deveria ser um tema básico cotidiano elementar porque se a gente está falando por exemplo do que diz respeito ao sistema carcerário no Brasil um terço das pessoas que estão ali dentro são enquadradas naquilo que é considerado esse crime então isso não é uma questão que diz respeito às nossas vidas a gente está falando de consumo que acontece cotidianamente em todos os lugares da sociedade porque que isso não é um tema das nossas vidas e não deveria ser um tema do Congresso Nacional não sei se o piloto do avião que eu peguei é usuário ou não dessa ou daquela substância não tenho condição de saber e não diz respeito a mim se ele é usuário ou não daquela substância agora diz respeito a mim os efeitos que a criminalização dessas substâncias tem sobre a minha vida e sobre as demais vidas da sociedade brasileira não sei também se o chefe de gabinete de qualquer departamento aqui da Câmara faz uso ou não daquela substância também não diz respeito a mim agora o impacto que aquilo tem nas nossas vidas diz respeito a mim é por isso que nós precisamos debater enquanto sociedade esse tema não tem uma rastreabilidade nessa suposta interesse internacional que se tem sobre avanço na pauta no Brasil mas qual a rastreabilidade que se tem sobre os lucros altíssimos o tráfico de drogas internacional inclusive nenhum qual a contribuição que se tem social para o Brasil o tráfico de drogas não tem ao contrário disso é uma lógica que criminaliza as mesmas pessoas com os mesmos CPFs com a mesma origem social e acaba gerando um ciclo repetitivo de violência de morte e de hiper encarceramento a proibição não combate o uso isso é um exemplo mundial isso é tão óbvio quanto necessário de ser discutido e a não regulamentação na verdade a não legalização não vai impedir ninguém de ser usuário agora a regulamentação ao contrário pode ter um controle maior sobre a qualidade dessa substância informação sobre a quantidade que é adequada para que seja utilizada de que forma isso a partir de uma política de redução de danos não se deve misturar inclusive substâncias só que esse debate é completamente interditado quando a gente está falando da ilegalidade é também pensando nos usuários também pensando no impacto nas famílias que a gente defende que esse tema tenha avanço no Brasil que a gente defende um modelo de regulamentação que possibilite o acesso se possibilite um debate sobre saúde pública que se combata essa lógica de criminalização que tem sempre os mesmos alvos se a gente está falando de hiper financiamento quem é que financia por exemplo a indústria das armas quem é que financia que lucra com o tráfico internacional de drogas quem é que financia aqueles que se elegem aqui dentro para defender essa política será que também não tem a mesma relação é só uma pergunta será que não são as mesmas pessoas aquelas que colocam quilos toneladas de cocaína nos aviões da FAB por exemplo isso acontece diante das nossas vistas utilizando as instituições brasileiras ou o parente o familiar da ex-ministra dos direitos humanos que dia desses também foi identificado como interceptador dessas substâncias no Brasil quem é que está lucrando com isso acho que isso é um debate importantíssimo de ser feito no Brasil e não aceito que seja encarado como tema de ativismo judiciário como eu disse eu adoraria que nós estivéssemos debatendo isso mas enquanto nós não estamos cabe aos nossos colegas advogados ativistas questionar no Supremo Tribunal Federal todas as irregularidades legais e a inconstitucionalidade da lógica de guerra às drogas no Brasil era só esse o comentário que eu gostaria de fazer e também pois não por favor eu só queria fazer aqui uma observação que me deixou um pouco preocupada porque se falou muito no ativismo judicial como se o Supremo não pudesse deliberar sobre esse assunto e pode isso é uma matéria constitucional é o artigo 28 enfim em face da Constituição agora como o Steve colocou há outras experiências no mundo é o ideal? não uma regulamentação que vem do judiciário é uma regulamentação precária então daí a importância do legislativo mas eu quero deixar claro que o Supremo ao decidir está fazendo isso no exercício das suas atribuições é perfeito obrigado eu quero registrar a presença de Chico Cordeiro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas que está aqui presente conosco agradeço demais a presença e também agora passar a palavra para as demais intervenções Oi tudo bem meu nome é Agda Lima sou estudante de economia da Universidade Estadual nos últimos meses eu tive conduzido uma pesquisa relacionada às instituições públicas e à descriminalização e legalização da cannabis na qual então retomando eu tive conduzindo essa pesquisa em relação às instituições públicas e à descriminalização da cannabis onde através de muitas informações que eu obtive através da auditoria do TSU pesquisas que eu tive que fazer um trabalho muito minucioso justamente por essa dificuldade ao acesso dessas informações a descontinuidade do Infodepen que foi para o CISDepen tive que fazer uma análise muito minuciosa e isso eu falo usando a minha voz em relação à comunidade acadêmica principalmente das universidades públicas que a gente sabe que a realidade atual da pesquisa científica ainda mais no ramo de ciências sociais aplicadas ela é precária ela está precária então eu estou usando a minha voz para externalizar essa dificuldade que a gente tem hoje então foi constatada através dessa pesquisa que de fato esse caráter ambíguo da descrição de usuário e traficante ela influencia diretamente na descrição da pessoa preto é traficante branco é usuário isso é constatado eu usei um dado do Tribunal de Justiça de São Paulo e utilizei também o sistema o CISDepen que eu fiz uma análise de 10 anos de caracterização de grau de instrução etnia e idade que atualmente quem está encarcerado é o preto pobre analfabeto ou com no máximo ensino fundamental então essa discussão ela tem que ser ampliada e disseminada para a sociedade para ela entender fazer entender que isso é urgente a gente assim particularmente apesar de ser da economia acho relevante a discussão acerca do mercado mas a gente tem que falar de vida a gente tem que falar de vida das vidas encarceradas das vidas que foram perdidas a guerra atual não tem que ser as drogas tem que ser a pobreza e ao racismo essa é a realidade muito obrigada por gentileza bom dia a todas todos todos eu sou Anderson Matos bem de Minas Gerais daqui falo faço uma fala plural eu sou paciente de cannabis eu sou usuário de cannabis eu sou paciente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis e Medicinal e sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia eu lamento a ausência do deputado eu queria falar olhando para ele é sempre assim parece um modus operandi funciona muito quando não serve sensível a essa pauta as pessoas falam e vão embora que pena mas isso fica gravado ele vai ouvir eu tive a má sorte de trabalhar por alguns anos da minha vida em comunidade terapêutica sofri muito com isso porque eu sou psicólogo falo aqui também como conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais enquanto lá eu ficava tentando ver se havia possibilidade de humanizar aquele atendimento humanizar aquele tratamento com a presença de um psicólogo ali mas o tempo me mostrou que eu estava enganado mas o que eu pude retirar dessa experiência foi é importante que o pessoal da bancada da Bíblia ouça isso as pessoas que tiveram algum momento nas suas vidas algum membro que teve algum tipo de problema com o uso de álcool e drogas tendem a fazer um recorte extremamente radical do entendimento do que que é a presença de álcool e drogas na cultura da humanidade eles chegam a ponto de dizer por um mundo feliz e sem drogas querido pastor o senhor resolva ou uma coisa ou outra o senhor quer um mundo feliz ou o senhor quer um mundo com droga com farmácia com tratamento com melhora da dor com melhora na qualidade de vida e isso não faz ninguém feliz né esse essas pessoas tendem pelo fato de terem tido essa experiência pessoal uma ojeriza tal a essa discussão a esse debate tendem a rechaçar veementemente essa pauta mostrando inclusive um ponto de insensibilidade que é afinal de contas o que vocês não conseguem perceber que pessoas sofrem o gober falou da mãe agora eu tenho certeza que aqui está repleto de pessoas nessas mesmas condições e que eventualmente seriam até antipáticas ao tema da canábis mas por uma vivência interna prontamente mudam de opinião mudam de lado então como eu não sou um profissional do campo da segurança onde eu eu recinto o desastre que é a política de drogas brasileira e o como incide onde incide como mata como sangra como chora não é mas eu vou eu vou falar do campo da saúde que é o meu lugar nós em Minas Gerais fizemos uma comissão de orientação em psicologia sobre tratamentos com canábis terapêutica eu estou aqui deputada a essa essa casa oferecendo as nossas contribuições se o receio das pessoas em relação a canábis é o efeito psicoativo ótimo podemos fazer algo em relação a isso temos profissionais habilitados qualificados mediante essa iniciativa do conselho regional outros conselhos regionais de psicologia do Brasil já começaram a pautar isso criarem grupos de orientação em psicologia sobre tratamentos com canábis terapêutica tivemos no Uruguai tivemos a alegria de estar com o Augusto Vitale lá que comporia aqui também maravilhosamente essa mesa nos mostrando como é que foi o processo de construção da lei no Uruguai com a presença de profissionais de saúde que trabalham na ponta contribuindo e qualificando essa discussão então para além do ranço para além do mal-estar para além da bíblia e da bala o pessoal do Boi eu acho que vai mudar de ideia rápido quando souber enquanto custa um grama de canábis então outros interesses atravessam essa discussão mas eu quero colocar aqui então uma discussão qualificada do ponto de vista da saúde podemos queremos devemos contribuir para esse debate temos condições clínicas técnicas e éticas de qualificar essa conversa para que a gente não saia com a impressão de que tem pessoas que vem aqui vem várias vezes o amigo ali me falou já a quarta vez que eu venho existe uma urgência nisso essas pessoas tem muita pressa muita pressa né tem pressa esses que tem parentes que precisam de óleo de cannabis de flores de cannabis de produtos de cannabis e talvez tenha mais pressa ainda essa mãe preta da comunidade da periferia que eventualmente não consegue sair de casa que muitas vezes essa criança não pôde ir à aula isso só reflete o nosso brutal racismo estrutural que se é pela maconha como medicamento se é pela maconha como terapêutica que a gente vai conseguir acessar esses corações insensíveis que assim seja mas certamente o sangue é derramado não é na branquitude brasileira e a gente deve estar sensível a isso coloco o CRP de Minas Gerais o sistema conselho está à disposição para qualificar essa discussão muito obrigada bom dia a todas todos e todes meu nome é Jair eu estou coordenador institucional da federação das associações de canábis terapêutica do Brasil aqui representando um grupo um coletivo de 36 associações que trabalham com a canábis terapêutica no Brasil que vem tentando realmente ampliar esse debate e levar esse tratamento ao maior número de pessoas possível e a gente vem esbarrando justamente nisso na criminalização a gente vem sofrendo pelo país afora muitas restrições no nosso trabalho até pela dificuldade que a gente tem de realizar a gente vem realmente fazendo desobediência civil a gente tem consciência disso entendendo a necessidade e a importância que esse tratamento inclusive assim eu sou paciente tem vários familiares que são pacientes essas pessoas tiveram a vida melhorada tiveram a condição de vida muito melhorada depois desse tratamento então entendendo a importância desse tratamento a gente vem trazer esse pedido inclusive que a regulamentação da utilização da canábis no Brasil ela leva em consideração a experiência que vem sendo desenvolvida no Brasil pelas associações de canábis terapêutica que são muitas na realidade a gente atende hoje quase mais de uma milhares de pacientes no Brasil em todo com potencial inclusive de atingir um número bem maior e a gente vem conversando também com essas autoridades no sentido em que a gente está vendo pelo Brasil afora várias legislações que vêm sendo apresentadas mas a gente entende na realidade que elas ainda são insuficientes para entender a real necessidade a gente questiona muito o tratamento que vem sendo dado a gente está falando não de uma medicação mas de um remédio de um fitoterápico e a gente quer que realmente seja esse o tratamento dado a gente está falando de fitoterapia inclusive pedindo a Anvisa na realidade que refaça que veja essa situação e que realmente emita um RDC que atenda a essas necessidades a gente está vendo no Brasil afora a inclusão do CBD e daí a gente quer fazer aqui um protesto não é só CBD a gente está falando de fitoterápico está falando de full spectrum a gente está falando de óleo de canábis integral e que contém todos os fitoterápicos todos os canabinoides então acho muito importante a gente realmente recolocar esse debate entendendo que a adoção e a disponibilização desses produtos pelo SUS não é só simplesmente colocar ali para poder a população necessitada ter acesso quem é que vai prescrever essa medicação o sistema público de saúde tem profissionais de saúde que entendem dessa terapêutica que podem fazer esse trabalho a gente acredita que não então assim levar esse debate é muito importante inclusive para preparar o SUS para que possa estar de fato fazendo essa inclusão daí a gente fala não só de CBD mas de fitoterápico óleo de canábis muito obrigado muito obrigada próximo aproveitando em sejo para convidá-los que na próxima quinta às 10 da manhã no plenário 9 nós vamos fazer uma audiência pública debatendo especificamente o tema da canábis medicinal realizado pela comissão de direitos humanos e minorias então todos que puderem estão convidados também a participar Olá meu nome é Pedro Nicoletti eu faço parte também da diretoria científica da FACT da Federação das Associações Canábicas do Brasil Terapêuticas e também faço parte da Sou Canábis que é uma associação que trabalha também aí na linha de frente a partir do Goiás eu trabalhei há 10 anos eu saí 10 anos atrás do Brasil para poder trabalhar com a canábis nos territórios onde já eram legalizados eu passei pelos Estados Unidos pela Colômbia e pelo México na Colômbia eu trabalhei numa empresa que começou como iniciativa também de desobediência civil a partir da cultura local foi a primeira empresa que disponibilizou os óleos de canábis para a população montando um dispensário no centro de Bogotá promovendo a desobediência civil e depois se transformou ao longo de dois anos numa das maiores multinacionais e uma que trabalha o cultivo de indoor de alta tecnificação para a produção de produtos de alta qualidade para a exportação do mercado colombiano para a Europa eu vi como se transformou uma ideia de legalização e regulação popular que visava trazer um benefício econômico para a maior parte da população e a inclusão dessa população desmoronar de certa forma não incluindo os indígenas porque estavam em territórios de disputa em territórios de conflito não incluindo várias populações que foram as maiores danificadas pela guerra às drogas no país e hoje o processo de regulação na Colômbia e a legalização lá realmente transformaram uma cultura de base da cannabis das pessoas que participavam dessa cultura antes para um ambiente completamente empresarial onde os debates que acontecem hoje em dia os eventos que acontecem hoje em dia lá a maior parte deles é composta pelo setor empresarial que nunca teve uma relação com essa planta a princípio então me preocupa muito esse aspecto aqui acontecendo aqui no Brasil também e eu gostaria assim eu queria parabenizar muito esse debate acontecendo aqui todos os promotores eu queria parabenizar também o Marona por trazer esse debate para cá esse livro a deputada também o Steve Hollis pelo trabalho que ele tem feito também trazer esse debate aqui para o Brasil e questionar perguntar colocar como que a gente pode então levar essa regulação de maneira que ela estimule a participação como foi dito aqui dos pequenos grupos empresariais das organizações de base como são as associações que estão participando do processo de legalização empurrando esse processo de legalização adiante para que elas não sejam engolidas para esse processo de regulação como aconteceu pelas compassion clubs no Canadá aconteceu em vários exemplos de outros países onde a gente viu aí e colocar a importância que tem levar esse debate a educação para as pessoas nós estamos num nicho muito pequeno aqui quase que todo mundo aqui está na mesma linhada na mesma linguagem mas quando a gente sai ali para fora a gente depara com todo tipo de coisa acontecendo então não é só a regulação que tem que ser legal que tem que ser bem feita porque a regulação só por si ela não acontece nada ela não leva a lugar nenhum ela pode ser completamente inócua a gente precisa da educação e da capacitação de profissionais que trabalham nessa indústria para que efetivamente a regulação seja efetiva nos termos em que a gente quer que isso aconteça muito obrigado muito obrigada eu quero registrar e agradecer a presença do deputado sóstenes cavalcante do PL do Rio de Janeiro fique à vontade caso queira fazer uso da palavra mais uma ótimo olá pessoal é o Repcrete o que é produzido com a fibra meu nome é Manuela Borges eu sou fundadora da Informacan uma rede de apoio aos pacientes da Cannabis informação e jornalista também do portal Cannabis Saúde aqui em Brasília eu gostaria de dizer que além dos 15 bilhões de dólares que o governo gasta com a suposta suposto combate a guerra às drogas o Brasil também deixa de movimentar quase 5 bilhões de reais com a não regulamentação de uma fibra da Cannabis também que para além do uso medicinal ela pode ser usada na construção civil como a gente já vê prédios lá na Europa Portugal revestir carregador isso aqui é um produto brasileiro o empreendedor foi para a China porque na China pode cultivar o cânimo que aqui é criminalizado então desenvolveu o produto na China altamente sustentável é só uma planta né gente é isso que é o cânimo é a fibra maravilhosa que exige três vezes menos água do que o algodão por exemplo não exige pesticida para o uso industrial pode ser usado em cosméticos isso aqui não tem canabinoides não tem CBD THC é só o óleo da semente que é riquíssima em ômegas 3 ácidos graxos roupas também isso aqui é feito com a fibra da Cannabis e até absorvente reutilizável um absorvente ele dura 400 anos para se decompor na natureza e essa fibra maravilhosa que é antifúngica antibactericida enfim produto também brasileiro fibra tem que ser importada então para dizer que essa pauta precisa avançar é só uma planta esse mesmo congresso que aprova uma série de agrotóxicos que matam que são drogas que vão para o nosso alimento negam a liberdade para uma planta medicinal então é isso aqui é sustentabilidade isso aqui é ecologia e precisa avançar e a gente conta com a ajuda da deputada Sâmia para inclusive trazer essa exposição de cânimo para o congresso nacional porque quando os parlamentares veem que é só uma plantinha né cheira pega isso quebra preconceito ignorância então vamos para para frente avante olha eu não ando com uma boa relação com a bancada do agro nesse momento no congresso nacional porém acho que alguns deles poderiam inclusive ter interesse né nesse tema se refletissem um pouco o impacto que isso tem né para a população brasileira agora gente eu quero agradecer demais as inscrições as intervenções do público vou retomar a mesa para uma breve só para um breve encerramento a gente se estendeu bastante do tempo mas enfim o debate foi super produtivo e é assim mesmo então para fazer o encerramento então para depois a gente retomar com a mesa da tarde Marona desculpa pode ser a mesma hora do início Marta depois Marona tá indo agora? tá não gente gostaria só de parabenizar a iniciativa dizer o quanto é importante para nós acompanhar o debate amplo democrático de ideias sobre as possibilidades sobre os modelos acho que a gente tem um acho que o nosso papel né como pessoas do direito é justamente de ajudar no esclarecimento na discussão sobre dados evidências e panoramas de regulação futura então conte conosco na Senad estamos buscando construir não estamos não nos cabe a pauta da regulação em sentido macro mas uma parte da regulação cabe ao Conad do Conselho Nacional de Política sobre Drogas e que como disse na minha fala estamos retomando com força com entusiasmo com participação social e com abertura para que um debate amplo com base em evidências com base em ideias e com muito respeito e prudência seja feito no nosso país muito obrigada conte com a nossa a nossa apoio bem eu também quero agradecer muito a deputada Sâmia a deputada Natália Bonavides ao deputado Glauber que foi o autor também do requerimento para que esse evento acontecesse aqui hoje e embora o evento esteja apenas começando nós vamos retomar agora as 14 horas com a mesa sobre reforma agrária com a presença do ministro Paulo Teixeira com a presença do Ney Strozak do MST com a presença da Margarete Brito da APEP eu já estou muito feliz porque enfim é emocionante a gente estar aqui no congresso com um plenário cheio discutindo a regulação da cannabis como disse a Marta a política de drogas ela tem que ser baseada em evidências em evidências científicas as evidências científicas todas mostram que o modelo proibicionista falhou que ele produz mais danos do que os danos causados pelo uso de certas substâncias e que o mundo inteiro caminha na direção da regulação então acho que o parlamento brasileiro tem que se fazer uma pergunta nós vamos continuar para trás nós vamos continuar no último lugar da fila nós vamos continuar com esse debate interditado ou nós vamos enfrentar esse debate de forma madura claro reconhecendo que há divergências de um lado e de outro mas tentando buscar um consenso tentando sair do lugar a verdade é que o Brasil continua na sua política de drogas muito atrasado e faz muito tempo então é preciso decidir vamos continuar optando pelo atraso ou iremos buscar avançar iremos buscar construir um modelo que de fato seja capaz de produzir melhores resultados então queria agradecer mais uma vez a deputada Sâmia a importância de ter alguém no parlamento como a deputada Sâmia e convidar todas e todos para o retorno das atividades a partir das 14 horas e aproveitar esse finalzinho e fazer um jabazinho a partir das 19 horas no Tetatis da 103 Sul eu vou lançar o meu livro Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdade no qual eu busco comentar cada um dos 75 artigos da Lei de Drogas a partir de uma perspectiva antiproibicionista trazendo muito material que o Steve e outros especialistas e organizações internacionais produziram a respeito desse tema então obrigado Steve por estar conosco aqui hoje compartilhar a sua experiência e a gente deseja que esse seja o pontapé inicial de uma qualificação do debate a respeito da regulação da maconha aqui no Parlamento Brasileiro muito obrigado obrigada Marona eu quero registrar e agradecer a presença da deputada Fernanda Melchiona do PSOL do Rio Grande do Sul está ali escondidinha mas está ali na plateia está de máscara muito bem está certo passar agora a palavra para a Débora Duprá para as suas considerações bom eu só quero agradecer primeiro o convite saudar muito essa iniciativa eu acho que o mais importante é isso é alavancar o debate esse não pode ser um tema interditado como o Steve mostrou ele enfim disparou no mundo inteiro né enfim e é preciso que o Parlamento ele procure enfim chegar aos melhores resultados enfim trazendo todos os pontos de vista como o Steve falou eu estou aqui reproduzindo o Steve não é um debate de esquerda e direita mas um debate que tem vista uma possibilidade de superar uma política que tem gerado muito mais danos do que benefícios então eu quero saudar e enfim e desejar sucesso a esse seminário que é um pontapé inicial muito obrigada perfeito muito obrigada doutora Débora Julita por gentileza só rapidamente é impressionante quando a gente pensa que nos últimos quatro anos esse debate público estava absolutamente interditado e hoje a gente participar desse evento aqui na Câmara dos Deputados saber que o STF vai se pronunciar sobre o tema e ter aqui a Marta representando o Ministério da Justiça representando a Senad quer dizer nós temos os três poderes da República hoje aqui presentes interessados debatendo e nós todos aqui que durante esses últimos quatro anos não é mal abrir a boca podíamos é momento de muita alegria e queria muito agradecer a Samia e ao Marona e a Luciana do Justa que nos possibilitaram esse encontro e no meu caso rever um amigo querido que é o Steve obrigado agora o Steve para as suas considerações finais e mais uma vez agradecer demais a sua presença uma moderadora incrível obrigada a todos eu acho que uma coisa foi um tema ao longo da nossa discussão inteira que há certas pessoas que são impactadas mais pela guerra contra as drogas do que outras pessoas as pessoas pobres as pessoas marginalizadas as pessoas negras as pessoas marginalizadas e o que nós podemos fazer em relação a política da canábis é criar um mercado que vai apoiar a sua participação nesse mercado legalizado e para que eles possam se beneficiar desse mercado que tenha uma dimensão de reparação uma reparação e isso é possível a gente vê isso até nos Estados Unidos a casa do capitalismo em locais como a Nova Jersey eles têm um programa de equidade um programa de reparação em 70% dos impostos da canábis legalizada é investido nas comunidades altamente impactadas imagina 70% dos impostos de petróleo e gás indo para reparação do meio ambiente então a gente pode fazer isso 70% é muita coisa então eles têm preferência de licenciamento para as pessoas que fazem parte de comunidades impactadas eles podem fazer parte do mercado e a parte final desses mercados de equidade é expandir perdão apagar os seus históricos criminosos desses usuários para que nós possamos lidar com esse legado tóxico então falar está tudo aqui está tudo aqui nesse livro há esse capítulo sobre como apagar os históricos criminais desses usuários vários capítulos importantes podemos fazer as coisas diferentes com a cannabis e podemos fazer coisas de forma melhor muito muito obrigada muito obrigada e Chives e a todos que participaram dessa primeira mesa convidados a todos os panelistas obrigado Sr. Steve e então vamos ter agora outro panel economia desenvolvimento sustentável agraria reforma e farmacêutica e vamos ter muitos membros Sr. Paulo Teixeira Natalia Bonavides Ana Maria Cariranha she is the head of the governmental actions department at the ministry of racial equality Ms. Margarete Santos de Brito founder and director of the APEP Inês Trozaki the attorney of the hewadi of all the 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 Obrigado.